Fala pessoal, beleza? O Elito Informática é mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como desabilitar o antivírus do Windows 10. Muitas pessoas aí tem dúvida de como que desabilita. É bem fácil e simples mesmo. Vocês vão vir aqui no Windows aqui mesmo, clica aqui em iniciar. Vão vir aqui em configurações. Aqui em configurações, vocês podem entrar aqui em atualização e seguranças. Aqui você vem aqui em segurança do Windows, certo? Clicou aqui no segurança do Windows, vocês vão clicar aqui ó, proteção contra vírus e ameaças. Clica aqui em cima, certo? Vai estar abrindo essa outra página aqui para vocês, essa outra aba. Vocês têm que procurar isso aqui, configurações de proteção contra vírus e ameaças. Vocês vêm aqui em gerenciar configurações. E aqui pessoal, proteção em tempo real. Esse daqui que é o mais importante. Só você desativar isso daqui. Esses outros aqui nem é tão importante não, tá bom pessoal? Mas o mais importante mesmo é esse daqui. Desabilitou isso daqui? Pronto. O antivírus do Windows 10 está desabilitado, tá bom? E foi esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para comprar os próximos tutores que te informar. Tá bom? Vocês não vão se arrepender. Esse aí tem vídeo que está aparecendo aqui na tela aí nos cards. Clica aí, se inscreve aí, clica nos vídeos aí, vários vídeos na tela. E até o próximo vídeo. Fui!